Música Já de volta com a sua revista eletrônica diária e vamos ao vivo com a repórter Naine Carvalho que está no Tribunal Regional do Trabalho, onde ela tem mais informações a respeito da greve dos rodoviários. Olá Naine, boa tarde. Boa tarde Tamires e o prefeito de Manaus, Arthur Neto, também esteve reunido na manhã de hoje com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho aqui do estado do Amazonas, o desembargador Davi Melo para falar sobre o descumprimento da notificação que foi enviada no último sábado, dia 5, em relação a essa paralisação geral que acabou acontecendo na manhã de hoje. Essa notificação estabelecia que pelo menos 70% da frota dos ônibus continuassem circulando aqui na capital e não a paralisação total de 100%. Ainda em coletiva imprensa, o prefeito informou que a Procuradoria Geral do Município encaminhou uma petição à Justiça do Trabalho solicitando também o aumento da multa de 100 mil reais para até 1 milhão de reais e ainda em relação ao retorno imediato e a ilegalidade da greve. Para o prefeito de Manaus, um dos motivos dessa paralisação tem a ver também com questões políticas devido ao fato do vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Josildo Oliveira, ser candidato a deputada estadual pelo PCdoB. E de acordo com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, após a reunião, as medidas acatadas devem ser ainda avaliadas hoje pela presidência para então o resultado ser divulgado ainda na tarde de hoje. E nesta manhã ouvimos também o representante da greve que falou sobre as reivindicações. A nossa reajunção salarial, nós já tivemos 100 reuniões marcadas para o Sidetran, em duas eles disseram que não tem proposta e em quatro eles simplesmente não compareceram para dizer nada para a gente, quer dizer, eles não querem negociar de jeito nenhum. Não entendi. E a passagem de hoje tem subsídio, tem um bocado de incentivo por parte do governo estadual e municipal. Estão lucrando, estão acabando com diversas linhas de ônibus, penalizando a população sem ônibus. Só para poder ter mais lucro. E vim dizer que não tem como dar reajuste, aí é brincadeira. Tamires, e uma última informação é de que o prefeito, ele informou que a greve não deve continuar amanhã e que espera que até a data de hoje tudo seja resolvido. Tamires. Ok, Nain, muito obrigada por suas informações. Nós, a população, esperamos que realmente seja resolvido porque isso dificulta e muito na locomoção das pessoas que precisam do transporte público aqui na capital amazonense. E vamos dar continuidade aqui ao nosso momento do artesanato aqui no programa Amazônia Agora. A Roberta já terminou de fazer a parte da linha azul ao redor da bola azul e a gente vai mostrar agora como aplicar as pedrinhas para fazer as estrelas da bandeira. Como é que faz isso, Roberta? Isso, com a linha simples mesmo, da mesma cor da pérola creme, você vai costurando ela para ficar bem firme. O interessante é você colocar esse trabalho, se você for lavar na máquina, alguma coisa, coloca dentro de um saquinho porque corre o risco das pérolas caírem com o tempo. Você pode dar umas oito, dez lavadas, mas depois disso tome certo cuidado com ela, tá? Um saquinho de tactel, como é uma peça de artesanato, então você precisa ter muito cuidado com ela. Aí aqui, olha, com a mesma linha eu já passo com a outra pérola. Sempre colocando por dentro para não aparecer. Isso, sempre por baixo, para o trabalho ficar bem escondidinho, bem limpinho, não ter problema de ficar feio com as costuras à mostra, ok? E assim a gente consegue finalizar o trabalho. É super tranquilo, já serve até como terapia, não é, Roberta? Muito. Esse trabalho, na realidade, ele tem esse intuito. Além de gerar renda, é um trabalho que transforma as pessoas, ele distrai, ele faz uma verdadeira higienização na mente, né? Muito bom. Eu recomendo. Vamos mostrando aqui o passo a passo dessa customização, só para relembrar quais são os materiais necessários, Roberta. Isso, são 30 centímetros de termocolante, uma camiseta branca, em algodão de preferência, então, linhas azuis, azul, amarela, branca, nas cores da bandeira, tecido, tá? Para você recortar o molde, que esse molde você pode ampliar, pode ser do tamanho que você quiser, tá? Você recorta, tá? Linha, agulha e o ferro de passar, uma tesoura. Então, você precisa de pouco material para trabalhar essa camiseta, para customizar. E eu tenho certeza que nessa Copa vai bombar, vai ser muito bom. Com certeza. E muitas pessoas também fazem esse tipo de artesanato, fazem colares, fazem também aquelas sandálias, onde coloca as miçanguinhas no formato da bandeira do Brasil, é muito bacana. Exato. Eu tenho no meio das minhas coleções o colar brasileirinho, então ele vem com as quatro cores da bandeira. Ele é parecido com este que eu estou usando aqui, mas ele fica bem interessante. Então, a criatividade não tem limite, né? Você pode utilizar várias técnicas, vários métodos para ganhar um dinheirinho na Copa. Com certeza. Então, durante essa semana, a gente vai estar sempre mostrando, além das camisas, colares, brincos, enfim, vários materiais que podem ser usados para a gente utilizar na Copa. E a gente vai mostrar aqui, depois que terminar todo esse processo, vamos mostrar a etapa final. Gostaria que o nosso cinegrafista mostrasse aqui, Iago, como é que fica a camisa, depois de customizada, feito tudo certinho, feito na calma. Fica um trabalho muito bonito, como você pode ver aí em casa. Pode até estar fazendo também naquelas camisetas, né? Já que aqui é uma região muito quente, né, Roberto? Exatamente. Uma camiseta sem manga, uma regatinha, fica bem interessante. Ok, Roberto. Roberto, muito obrigada pela tua presença aqui no programa Amazônia agora, nesse nosso momento aqui de artesanato. Pode ficar à vontade agora para fazer as suas considerações finais. E desde já, obrigada mesmo. Obrigada. Agradeço ao AmazonSat e ao nosso público amazonense. Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta com a sua revista eletrônica diária. E a gente vai conhecer um pouquinho da ferrovia da estrada Madeira Mamoré. É daqui a pouquinho.